bora lá notebook asus vivobook x150 não 1502 z a intel core 5 12.450 h 8 gigas de memória ram 256 de ssd linux também informações do produto notebook asus vivobook x1502 z a intel core 5 12.450 h de 8 gigas de ram 256 de ssd sistema operacional linux de tela 15,6 full hd silver bq1757 atenção sistema operacional linux não vem com sistema windows o asus o asus vivo book d15 o seu companheiro diário está sempre pronto para a ação seja escritório ou casa capaz de encarar tarefas mais exigentes é este vivo book vem equipado com o mais recente processador a intel core 5 será 12ª geração significativamente mais rápido do que a geração anterior um produto de 12 meses wifi fraco o bluetooth é bom a placa de vídeo integrada então será que pega um recente saída bateria e 4 mil amperes então só aguentam as três horas se não estiver jogando marca asus 1920 por 1080 90 choveu a terra adaptada de energia certo a tela 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 câmera a tela 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 câmera 1.77 vou lá lá Samara eu gostei bastante atender a minha expectativa recomendo Que é aparelho de ótima qualidade, de ótimo desempenho em seu trabalho Excelente notebook, bem construído, uma ótima configuração Além de bonito para uso comum do pacote Office e Internet Ai meu Deus do céu Ótimo notebook, bom para cujo benefício para trabalhar com CorelDRAW e Photoshop O processador é mais que suficiente utilizar os programas mais pesados e rodou de boa A qualidade de tela também é muito boa, ótima para leitura Fornecendo, recomendo substituir a memória de 8 para 16 com frequência Excelente custo benefício, eu comprei, pessoalmente é muito bonito Que as fotos leves e de boa construção Tela ótima, ótima compra Entrega rápida Veio outras Só tem essas, tudo 5 estrelas 10 dias, 5 dias, 4 dias, 3 dias Então eu sou quase indo agora 10 dias, 5 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 dias